Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio da nossa série de História das Heresias. E hoje eu vou apresentar para você o primeiro herege que foi condenado à morte. O assunto é sério e já rendeu pena de morte ao longo da história. Quer saber qual foi o primeiro condenado dessa maneira? É só ficar comigo até o final, que é sobre isso o nosso episódio de hoje. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você que considera esse trabalho relevante. Esse é um trabalho que tem apresentado teologia de maneira aprofundada, com linguagem acessível e de maneira totalmente independente. Apoie o nosso trabalho contribuindo com apenas R$ 2,00, seja pela chave Pix ou pelo Valeu Demais. Se você puder mais, beleza, ótimo, se não, essa ajuda já vai contribuir. Você também tem as opções de se tornar um apoiador recorrente lá na Apoia-se. Também pode se tornar membro do canal, escolhendo um dos pacotes e ainda adquirir um dos nossos cursos. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bom, pessoal, hoje em dia, quando nós falamos de heresia, isso fica algo muito vago, algo muito no ar, né? Porque é claro que, na prática, a heresia depende muito de quem está falando. Grandes personagens disseram coisas que nada tinham a ver com uma produção teológica de qualidade, mas não foram considerados heréticos porque estavam do lado político certo dessa história. E outros também foram considerados heréticos porque apenas não falavam aquilo que uma determinada tradição afirmava. Então, toda vez que alguém é considerado como herége, isso depende muito de quem está analisando. E nem sempre essa é uma verdade absoluta. Na Antiguidade, na Idade Medieval, a heresia era um crime, chegou a ser considerada um crime, porque ela poderia ser uma causadora de um cisma, tanto da estabilidade política quanto da estabilidade religiosa. Estava certo? Não. Claro que não está certo e nada justifica uma caça às bruxas, seja no contexto que fosse, e também ninguém deve ser condenado à morte por conta de um ensinamento que não é considerado mais ortodoxo. Mas isso aconteceu algumas vezes na história do cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre Prisciliano, o primeiro herége condenado à pena de morte na história do cristianismo. O Prisciliano nasceu na Espanha, no ano de 345. Ele era de uma família rica, de uma família abastada, uma família que tinha a possibilidade de dar a ele uma boa educação. Ele faz um bom processo educacional e logo se torna sacerdote. E na prática do seu sacerdócio, o Prisciliano cresceu muito em fama, em importância e também no reconhecimento de que ele era uma pessoa muito diferenciada. Não só pela sua capacidade intelectual, mas também porque o Prisciliano vivia o rigor de uma vida ascética, o que para aquela época contava muito e dava uma fama de espiritualidade muito consistente. Um tempo depois, esse Prisciliano tão importante, tão devoto e considerado uma pessoa tão espiritual, foi eleito bispo da cidade de Ávila. Ávila, que seria, mais à frente na história, a cidade de Santa Tereza de Ávila, uma grande personagem da história do cristianismo medieval. O Prisciliano foi bispo da cidade de Ávila e, nesse momento, as suas doutrinas começam a gerar um certo desconforto. Algumas das suas heresias tinham um ensinamento muito dúbio e começam a despertar uma certa preocupação e interesse em outras pessoas que estão relacionadas com essa temática. Para você ter uma ideia, alguns dos ensinamentos do Prisciliano eram. Primeiro ponto, que a inspiração dos textos bíblicos não se resumia aos textos canônicos. De certa maneira, o Prisciliano defende a ideia de que outros escritos, além da Bíblia, também possam ter o mesmo nível de inspiração, o que, para a época, foi considerado um ensinamento um tanto quanto problemático, porque abria o caminho para algo um pouco genérico. Qual seria o critério, então, de se analisar um livro inspirado e um livro não inspirado? Isso aí poderia gerar margem para a inclusão de vários outros textos que não eram conhecidos dessa maneira. Um outro ensinamento também, é claro, partia da ideia cristológica de que Jesus não tinha uma alma humana, apenas a alma divina, que a gente até já viu esse tipo de ensinamento em outras heresias que já passaram por aqui. No pensamento de Prisciliano, a alma humana de Jesus é substituída pelo Logos, e Jesus não tem mais nada de humano a não ser a sua aparência física. O Prisciliano também negava a humanidade real e concreta de Jesus, e também negava a possibilidade do matrimônio, do casamento. Ele já considerava algo errado, equivocado, que não poderia ser praticado por quem, de fato, era cristão. Um tempinho depois, e o Prisciliano foi denunciado por heresia por um homem chamado Higino, que também era bispo. E a sua doutrina, a doutrina do Prisciliano, tem uma primeira condenação no sínodo de Zaragoza, na Espanha também, que era sua terra natal, sua terra de episcopado, e é convocado um sínodo em Zaragoza no ano 381, um ano antes do Conselho Constantinopla I, um ano antes do cristianismo ser considerada a religião oficial do império. O sínodo em Zaragoza condenou o ensinamento de Prisciliano, e ele continua pleiteando uma defesa, continua pleiteando a possibilidade de ser ouvido, de ser entendido, de mostrar que ele não ensina nada de herético, pelo menos segundo a sua compreensão. Mas um fenômeno político vai acontecer pouco tempo depois do sínodo de Zaragoza. Máximo assume o poder do império romano por um golpe de Estado, e ao chegar ao trono ele quer se consolidar, e uma das maneiras que ele encontra de fazer esse processo de consolidação política é agradar os bispos cristãos ortodoxos. É da uma de ortodoxo, de defensor da sã doutrina, e com isso ele entende, e na prática ele estava bem correto também, de que ao agradar os bispos ortodoxos, ele teria uma coesão do império em torno dele, que o garantiria como líder do império romano. E assim o Máximo começa a ouvir algumas acusações em relação a hereges, e logo chega até ele a acusação em relação ao Prisciliano. E para você ter uma ideia, o Prisciliano tenta ir a um determinado local, até onde estava o imperador Máximo, para se defender das acusações que vinha sofrendo. E esse seu passo foi um passo infalso. Ele foi preso por Máximo, foi trancafiado e torturado. E Máximo chegou a dizer, com todas as letras, que ele seria condenado à morte. Quando soube disso, o bispo Martinho de Tors, que era uma cidade muito importante para o cristianismo daquela época, ficava na França, o Martinho faz o que qualquer pessoa decente e cristã faria nesse cenário. O Martinho não concordava com as ideias do Prisciliano. O Martinho considerava erradas as ideias do Prisciliano. Mas ele considerava mais absurdo ainda condenar uma pessoa à pena de morte em nome da doutrina cristã. E o Martinho percebe o óbvio. A doutrina cristã não se baseia na perseguição, no ódio, na morte de quem quer que seja, mesmo que essa pessoa seja considerada herética. Mesmo que essa pessoa ensine algo que não é aceito pela ortodoxia cristã. Mas a pena de morte é um ultraje à própria doutrina cristã. A pena de morte é uma vergonha para a igreja cristã. E isso não pode acontecer de maneira alguma. O Martinho vai até o local onde o Prisciliano está preso e tenta convencer o imperador de que isso é um absurdo por completo. Que basta o Prisciliano ser punido, basta as suas ideias ser condenadas como heréticas e ponto final, nada mais do que isso. Diante do Martinho de Tors, o imperador Máximo aceita a sua ideia. Mas quando Martinho vai embora, volta para sua terra, muito inspirado por dois bispos chamados Idácio e Itácio, duas pessoas bem complicadas, duas pessoas moralistas, defensores, hipócritas da doutrina, ficam inflamando o imperador Máximo e o Máximo, então, faz a execução do Prisciliano. Ele é morto, ele é decapitado. E o que muda no meio do caminho é que surge uma condenação por magia, pela prática da magia. É claro que o Prisciliano não tinha nada envolvendo a magia, mas isso foi um gatilho usado para que se justificasse a sua pena de morte. E o Prisciliano foi decapitado. E é claro que isso cria um movimento de oposição à pena de morte, a esse excesso de violência, a esse excesso de punição que estava acontecendo. E logo depois, o Máximo não consegue se manter no poder e o Teodósio sobe ao poder no Império Romano e logo ele anula todos os decretos que tinham sido feitos pelo Máximo. E os seguidores do Prisciliano, até porque ele já tinha morrido, são liberados, são habilitados, eles não são mais proibidos de exercer aquilo que eles entendem ser a fé que eles professam. Os bispos que foram os artífices da condenação do Prisciliano, o Idácio é obrigado a renunciar o seu cargo episcopal e o Itácio é excomungado posteriormente por conta de tudo que teria acontecido naquele momento e naquele cenário. Um tempinho depois, os restos mortais do Prisciliano voltam para a Espanha e um tempinho depois, mais um tempinho depois, o Priscilianismo foi condenado como heresia pelo sínodo de Braga de 563, bastante tempo depois daquele episódio. Alguns grupos são dissolvidos com essa proibição e uns poucos remanescentes vão surgir novamente numa outra versão dos ensinamentos do Prisciliano que são os chamados cátaros. E se você quiser um vídeo da gente falando sobre os cátaros, é só escrever aqui embaixo nos comentários essa palavra que nós fazemos um episódio voltado também a esse movimento que também foi condenado como herético. fica até o final que eu tenho uma dica de livro imperdível para você. Antes, é claro, eu só preciso dizer que hoje em dia ainda tem pessoas sendo duramente condenadas à heresia, apenas voltadas à heresia, mas não necessariamente por serem hereges ou perturbadores da fé cristã, como eram esses casos que a gente tem analisado no passado, que muitas vezes ensinam coisas muito mais ortodoxas, muito mais sadias do que aquilo que é ensinado igrejas afora por aí, até porque as igrejas hoje, na sua maioria, só querem saber daquilo que dá resultado e não daquilo que é saudável para a fé cristã de uma maneira geral. É claro que elas não têm mais o artifício de condenar à morte, mas muitas vezes e de outros modos elas são condenadas ao isolamento, ao distanciamento e à rotulação equivocada apenas porque se representa numa ameaça às estruturas religiosas e às vezes nem são uma ameaça desse nível, né? Se você quiser uma boa leitura sobre a história das heresias tem aqui esse livro do Roger Frangioti da editora Paulus e eu vou deixar o link para você adquirir aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse episódio, desse conteúdo, não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Em breve, a gente volta para tomarmos mais um café com teologia. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!